Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu venho vos trazer os meus produtos favoritos de supermercado. Mas antes de começarmos o vídeo, não se esqueçam de deixar já o vosso gosto, de subscrever o canal e de seguir-me nas redes sociais, está tudo na caixa de descrição. Então, eu por acaso até tive esta ideia quando estava a falar com uma subscritora pelo Instagram e eu lembro-me, ok, vou fazer os meus produtos favoritos em termos de beleza e cuidados Dos supermercados, é assim, há aqui algumas marcas que vocês não encontram apenas em supermercados, mas que se vendem maioritariamente nos supermercados. Primeira coisa, os distos maquilhantes da Cien, quer sejam estes aqui redondos, pequeninos, quer sejam os outros ovais maiores, eu uso sempre os de lá. Já experimentei outras marcas, mas acabo sempre voltando a estes, porque primeiro são baratinhos, acho que são 80 e poucos cêntimos, dá 140 unidades estes aqui, os outros traz menos, mas agora decoro no mundo quanto é que traz. E eu adoro-os, porque não são daqueles discos desmaquilhantes que se desfazem, estou a ver, e limpam muito bem, são muito suaves, muito macios e eu adoro estes discos. Ainda na hora da desmaquilhagem e também da Cien, a Cien é a marca branca do Lidl, temos as toaditas desmaquilhantes deles, eu já usei tanto estas, são as mais indicadas para o meu rosto, que são para pelos normais amistas, toaditas para limpeza facial refrescantes, como também já usei as de cor de rosa que são para pele mais sensível, se bem que pronto, eu prefiro mil vezes estas, porque estas é que estão para o meu tipo de pele, eu só usei as outras, porque foi uma vez que a minha mãe comprou, pronto, porque não sabia quais é que eram, mas eu também gosto bastante destas, a questão é que as outras hidratam um bocadinho mais, estas ajudam a controlar um bocadinho mais a luzidade. Traz 25 e eu gosto muito delas, acho que tiram a maior parte da maquilhagem, que é por isso que eu uso toaditas, eu primeiro uso as toaditas para tirar a maior parte da maquilhagem e depois uso o desmaquilhagem para tirar o resto a fundo. E eu acho que faz muito bem a sua função, traz 25 e eu acho que elas se mantêm úmidas durante bastante tempo, principalmente por causa do sistema de abrir e fechar, que é destes assim, tipo dodotes, estão a ver, que não deixa que ela seque, mas é que parece enquanto que as outras, que é tipo só uma película, eu acho que seca muito para essas toaditas. Saindo um bocadinho da Cien, temos aqui da Garnier, uma água micelar, eu tenho duas águas micelares assim destas da Garnier e gosto de ambas, tenho a embalagem cor-de-cosa, que é para todo o tipo de pele e tenho esta aqui, que é da gama Skin Active Pur Active, que é água micelar tudo em um para pele mista, oleosa e sensível. Eu gosto muito desta, porque esta é mais para o meu tipo de pele, a outra é para todos os tipos de pele, esta é especificamente para o meu tipo de pele, que é mista oleosa, sensível mais ou menos, é acneica, mas pronto, supostamente esta água ajuda com estes problemas e eu tenho a dizer que gosto mais desta do que da outra sim, porque realmente eu sinto que ela desmaquilha claramente, limpa e matifica bastante bem a minha pele, tanto que há alturas em que ela matifica tão bem que eu sinto necessidade de usar outro produto de limpeza, tipo desmaquilhante, por exemplo a outra água micelar, da Garnier, para todo o tipo de pele, porque eu sinto que ela às vezes até seca demasiado. Ainda na onda da pele e de cuidados, temos aqui também da Cien, sim gente, há aqui muita coisa da Cien, porque eu gosto muito da marca branca do Libro, não é tudo, mas estas coisas que estão aqui eu gosto. Creme de solar facial matificante de proteção 50, eu gosto muito deste protetor solar, porque tem o efeito anti-brilho. O problema dos protetores solares é que têm sempre um brilho desgraçado e para quem tem pele oleosa, isso é horrível, e este não faz isto, este é matificante e protege-vos a pele e tem alta proteção, porque tem fator 50. Eu confesso que antes não tinha um protetor solar só de rosto. Gente, se isto tiver aqui mudado alguma coisa e se o som também tiver mudado, peço desculpa, mas a minha câmera ficou sem bateria, tive trocado bateria e entretanto está percebindo que não tinha um microfone em cima da câmera. Eu tenho gostado mesmo muito, sinto que realmente protege e que não deixa a minha pele com aquele aspecto super oleoso de creme que eu odeio. Último produto de corpo, este já é da Nivea, é um Body Soufflé, este é o Cherry Blossom e Jojoba Oil, ou seja, óleo de jojoba, que é um creme para o corpo, que além de cheirar super bem, isto tipo cheira mesmo bueda bem, eu não sei explicar o cheiro disto, este cheira tipo a flores e pêssego, é buestra em dizer isto, eu sei. E eu adoro usar este creme, principalmente nas pernas, depois de fazer depilação, porque eu tenho a pele muito sensível, tipo nas pernas, quando eu faço a depilação, fico sempre com a pele muito irritada. E este creme ajuda a controlar isso, hidrata imensa a pele e eu gosto mesmo muito, tem um cheirinho super bom e esta gama tem mais cheirinhos. É assim o creme mais grosso que eu gosto. Em termos de cabelo, neste momento só tenho aqui uma coisa para vos mostrar, eu tenho mais preferido, sim, mas só vos vou mostrar este aqui, mais uma vez da Cien, que é a laca deles, esta é a laca para cabelo com volume, este aqui por acaso é a intensidade 3, que geralmente é o que eu compro em termos de laca, é praticamente sempre ou sempre intensidade 3, porque ele dá um acabamento brilhante, ajuda a dar volume e a fixar sem ficar com aquele aspecto tipo bué seco de laca. Eu gosto de uma laca que segura o cabelo, sim, mas não fico com aquele aspecto tipo bué seco de laca. E basicamente esta laca faz isso, não fica tipo, não é aquela que vocês colocam e depois passam tipo a mão no cabelo e sentem tipo o cabelo peganhento e muito áspero. Não, sentem tipo o cabelo fofinho, volumoso, principalmente para quem faz modulação de cabelo. Quando eu faço ondas encaraculadas, enfim, no cabelo, uso sempre esta laca e quando passo a mão no cabelo não sinto tipo aquele cabelo tipo palha. Agora, em termos de maquilhagem, temos da Maybelline o corretor Fit Me. É assim, eu tenho imensos produtos, principalmente de maquilhagem de supermercado que eu gosto. E eu por acaso não incluí aqui nada que fosse, por exemplo, da Wells, tipo Essence Cicatrice, apesar de também ser kinda supermercado. O Wells é uma para-farmácia, mas pronto. Inserir aqui são mesmo produtos de supermercado. Eu tenho vários, mas eu trouxe o Fit Me da Maybelline, o corretor, também tenho a base, também adoro, mas isso fica para outro vídeo. Eu gosto mesmo muito deste corretor. Acho que ele aplica super bem, dura imenso tempo, não fica pesado, não craquela nas linhas, tem uma cobertura excelente e eu gosto mesmo muito deste corretor e para quem tem olheiras assim mais profundas, eu aconselho a 100%. Depois da Cien temos esta máscara de pestanas que vocês já viram em vários vídeos, que é a máscara waterproof. Eu fiz um vídeo a testar alguns produtos do Lidl, de maquilhagem, portanto podem ver o que é que eu achei mais especificamente desta máscara, mas eu tenho a dizer que tenho adorado ter sido uma das minhas máscaras preferidas de usar nos últimos tempos, porque ela dá volume e alongamento e eu acho que as pestanas ficam muito bonitas. Por acaso não é que eu estou a utilizar hoje, mas eu gosto mesmo muito desta máscara e é super baratinha e eu acho que esta em específico vale a pena. Últimos produtos deste vídeo e não podiam, não podiam ser outros produtos, não é gente? Tinha que ser, obviamente, batons. É toda uma gama de batons que eu adoro e quero tipo todos, que são exatamente estes queridinhos da Maybelline, o Super Stay Matte Ink da Maybelline, eu tenho estas 5 cores, como vocês estão a ver, eu adoro, eles são tipo 8€ em qualquer coisa e são sem dúvida os meus batons preferidos, tipo sempre e eu tenho muitos, muitos batons e esta é a minha gama preferida, eu já experimentei várias gamas, várias marcas, eu tenho digamos 4 ou 5 preferidos, tipo gamas preferidas, mas este acaba por estar sempre em primeiro lugar e ainda não houve nenhum que tivesse batido, tipo estes batons, que eu adoro. Posso andar tipo aqui a esfregar a boca com o celular, o que é que esta porcaria não sai por nada e mesmo para tirar depois ao final do dia ainda custo um bocadinho a fazer isso, porque tem mesmo de ser com um bom desmatilhante. Mas bem gente, foi este o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, se não gostaram, comentem a dizer quais é que são os vossos produtos preferidos de supermercado, se já experimentaram alguns daqueles que eu vos mostrei e o que é que acharam e já, vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!